A reunião que aconteceu a portas fechadas na sede da Defensoria Pública do Estado contou com a presença de representantes de diversos órgãos ligados à problemática Um plano foi estabelecido para que os trabalhos dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas possa ser desenvolvido a partir do próximo dia 27 O objetivo é fazer análise de todos os presos provisórios dos processos de presos provisórios definitivos aqui do Complexo Penitenciário Ficou definido que o mutirão será realizado em duas etapas Um primeiro momento presencial, com duração de cerca de 15 dias e outra etapa processual No total serão 55 defensores públicos atuando 21 do Maranhão e 34 de outros estados Nós entendemos que nessas duas semanas, de 27 de janeiro a 10 de fevereiro será possível a análise de todos os processos e a entrevista com todos os presos Após a conclusão da primeira etapa do mutirão, um relatório constando informações quanto à realidade dentro de Pedrinhas será elaborado e encaminhado ao Ministério da Justiça A ideia é ver a situação de cada um deles, para ver quem deve receber o benefício quem deve progredir, quem deve sair, inclusive, do presídio As unidades prisionais da região metropolitana de São Luís abrigam cerca de 2.700 presos 1.556 deles são provisórios A realização desse mutirão é uma medida paliativa Outras atividades deverão ser executadas num curto espaço de tempo exatamente para tentar minimizar o problema da superlotação nos presídios O mais importante de tudo é diminuir aquela tensão de esperança reprimida dentro dos casos que gera uma perda de esperança muito grande Obrigado!